E aí lembrando aqui, itens sugeridos, galera que tem poucos tab que releva o Wind, eu o Banks e o Manutins a gente pode levar a Dark e até fazer proteção na usagem, porque eles tem um Stagger bom e vai ser bom para adiantar o DPS da luta. Time Stop também é importante para desviar até daquelas Max da Aleatória do Isabrel, que às vezes não vai dar para desviar, então é bom para levar. Quem é lento como eu usa Sprinter Room, ajuda pra caralho e pode puxar, né? É. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui umas caixas. Tá, tá. Ah, entendi, tá. Bom saber, bom saber. Então só para o Começa a Mec de Verdade. Não errei a porra da estrela. Eu tava na posição errada. Se vier a Black e o inferno da mecânica, tá com essa porra lá no meio, velho. É, é verdade, eu falei isso. Se não vier é melhor, velho. Eu vou... Quando a Brel tiver a forma, eu vou falar com mais bem, meninas. Eu falei só uma vez, mas a gente tem que falar várias vezes. Não, pior é que eu vou ouvir, mas eu fiquei na posição errada. Eu vou atacar a primeira da arte. Tá aqui, hein? Eu vou atacar a primeira da arte. Pega, solta o tapete e bate. Não foca em pegar. Quebranão em cima. Tô desviando, vou aproveitar, mano. Ué, pô. Eu morri, eu morri. Eu não sei o que me matou. Alguma coisa escondida no chão. Se não foi pé preto, foi pé preto. Porque acho que só pé preto rolou ali. É, é, é foda ficar ali em cima do bagulho, batendo um bosta, porque você não vê as porra no chão, velho, também. Ah, é. São pé preto invisível, então. Se não foi pé preto, alguma coisa ali aconteceu, mas acho que foi pé preto sim. Mano, eu vou tirar a qualidade do jogo pra ver se fica menos poluído, velho. Mano, vai ficar poluído igual, velho. É, preto não existe estilo, se tiver vendo alguma coisa. É, eu acho que a qualidade melhor, mano, te possibilita identificar melhor, né, cara. Vamos ver se vai mudar muito. 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 Não fica na frente. Direita, cima, baixo. Ainda não tem. Eu espero ela transitar, quando ela ver a transição, a gente taca uma Dark, aí, ela fez, pode atacar agora. Vai explodir? Vai explodir. O castigo, velho. Que isso? Como é que sabe que ela vai fazer essa porra? Não sei. Eu acho que é mais instinto do que saber o que está acontecendo. Não tem nada, essa porra vem dar um dash, velho. Ô, Benck, você está com uma Dark. Tem que dar uma Scout. Excelente. Cuidado com ele. Eu acho que eu estou sem querer. Eu estava no meio que está bem. Não estou vendo nada. Não olha. Não olha. Não olha. Não olha. Tem pé preto, tá? Beleza, 158 batos. Começa a focar em ser ajeitado. Tega. Junta aqui, Tega. Olha, o Tega tanca se tem, velho. Tega tanca. Tega tanca. Pede o Snix. Beleza, ele saiu. Dá uma ajeitada, aproveita quem quer. Não tem só um. Counter. Não tem. Eu não botei, essa. Não botei. Para mim, falta só uma. Pode pegar. Não, não potei. Aumento vai. Não. Não olha. Não olha. Não olha. Não olha. Não olha. Está funcionando. Não olhe. Preciso pegar uma branca Beleza, tem mais uma Vamos bater nela Pra descer umas 3, 4 barras Beleza, apareceu Para de bater e foquem em acertar Quem tá errado Eu tô vermelho, cadê o vermelho? O vermelho, o vermelho aqui Cuidado, vem mais pra cá Pra não tomar bolinha Pegou, não? E isso, tá todo mundo certo Todo mundo certo, Paulo Vamos quebrar essa bola aqui Olha, eu tinha ganhado Argos mais 1 Argos mais 1 É no próximo lá Vai, vai, vai Bora Cara, bom, desalansar Eu tô segurando a bandeira, tá? Boa linha na direita Estrela, sou eu Ah, não, sou eu não Tem bandeira, tá? É isso aí Gostei que ver, tá tudo Embaixo A melodia Que melódia Que maldia Que maldia Que maldia Que maldia Que maldia Show, família Eu vou tacar com a Dark Envy Que zerga ela agora Eu acertei Não vai voar Caralho, acertei o espaço Fazer counter Eu tenho Tu sempre pronto Desenho, família Não olha Não olha É que três vezes Ela vai pra Mech agora Cara, acertar esse Scalter aí Tá sendo muito bom Atenção Direita primeiro Eu vou cantar Quando destruir Minha emoção Vai nos nourrir Não ajuda Ah, não Tô de pé Chego aqui Até senta Pode ajudar no meio Quebrei direita Quebrei direita Para a esquerda Show, galera Espera no meio Espera Agora vai Boa, família Legal Vai chegar aqui Quando eu não vou levar Ela Aaaaah Aaaaah Manda uma sopa 14 barra Tins Pode ser 10 ou 11 O Stacks Tá, 10 já É agora Boa Boa, Tins Conseguiu não perder o Stacks Tem dois aqui Tô mais Caralho Que isso Não precisa ainda Vem aqui Tins Tá Tem um aqui Quatro barra Quer que segura? Quer que segura? Tá Falta um ali Aqui Só enchendo o Gauge Aqui Pega Tranquilo Quatro barras Tem que bater Vou dar um aqui Sim, sim Sim, sim É, pressão Um pouquinho Aí vai Apareceu Marra Vou dar um soco Cuidado aqui Pronto, aqui Tem duas Um watch Aqui Tins Tá pronto Tins Pode sair Então Pode sair Pode sair Volta o Nelizatinho Ou Tins Vamos Explodiu Falta um Falta um pouquinho Ah, eu vou morrer Vai Mano, foi Deus que quis que eu saísse Tá Vou dar dano Fé que é perto do portão Foi Vai, vai, vai Vai Vem Vamos lá Atenção Para as formas E eu volto para você Ah 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 Behold The power of illusion Ah 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 Errei 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 Taquei, taquei, taquei Porque é só 50 balas Vai explodir aqui Cuidado, cuidado, cuidado Vou quebrar o vermelho de cima Acho que eu não precisava não Mas boa Boa, boa, boa O que é essa piranha? Nossa, vai explodir ali Não teve Não, não fica É, é foda Eu to sempre na frente dela Mais nela oportunidade Eu to sem daques, ta Eu tenho Eu tenho ainda Tenho duas ainda Cuidado com o vermelho Encima ta explodindo Encima ta explodindo Quando eu vou? Só sai da Sculter ai O Sculter ficando a explosão Aqui em cima ta todo mundo congelado Boa Boa Carai que skill é essa? Não use a stand up sem precisar Não use a stand up sem precisar Use a stand up se for morrer Isso Boa 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 Não bate, calma. Tem gente pra consertar ainda. Isso, pronto. Tá pronto? Bora então. Vai explodir, duas bolas no meio. Com a coisa usa o time stop. Ai, tô sem. Nossa. Me tinha entrado fine, véi. Tô meio bilhinho. Desce a madeira, desce a madeira. Desce a madeira, já tá. Vambora. Ela vai fazer de novo. Agora que é o último de verdade. Agora espera. Isso. Espera, vamos esperar. Agora aqui. Tem muito tempo, véi. Tem 4 minutos. Tem muito tempo de verdade, véi. Baixa o cima. Cuidado, cuidado, cuidado. Ô Bengts, cuidado que você pode atirar de alguém. Isso aí, toma cuidado agora, mano. Tem muito tempo também. Bora descer a madeira então. Como é que é? Vai explodir aí em cima. Tão preso, eu tô preso aqui. Time stop, time stop. Senix. Pode deixar. Vai explodir aí, vai explodir, vai explodir. Cuidado, qualquer coisa o time stop. Tá. Agora vamos acertar o boss, véi. Bora. Perdeu um tempo nessa mech aí. Não, não tinha como, mano. Não tinha como, tava muito poluída. Beleza. Tá do meio pé, mano. Trouxe pra longe? Consegui? Consegui? Doa, boa. Argos. 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 Argos é nas extremidades. E agora não quer ver que é hora, tipo. Ai. Tá de perto. Foi mal, foi mal, foi mal. Meu Deus, tem pra naqueta aqui? Tá, 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 tá. Eu só não sei se foi... Boa. Mano. Estrela aqui, aqui. Só calma, gente. Só fica calma. Bora. Vai dar, sabe? Escafe. The Illusion. Vai cair? E voltar. Escafe. Um cara que foi, velho. Passagem. 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 Eu acho que foi eu. Eu sou. É sorte, velho. Mano, você tava lá embaixo. Quando ela aparecer no meio, quem estiver lá, susa. Vou tacar Dark, vou tacar Dark. Beleza. Não tem, não tem. Acabou. Ozinho de três looks, lá do que? Boa, linda! Onde? Tá. Tem Black Hole? Não. Outra aqui. Aqui, aqui, aqui. Não aqui. Não, mas era ali. Tenta entrar ainda. Eu vou atacar. Beleza. Boa! Boa! Caraca, meu! Ae, porra! Filha da puta de boss, engraçado! Boa! Eu não vou esquipar, não esquipa, não! Ah! Dá pra dar skip nessa cutscene? Que maravilhoso, cara! Mano, vocês jogam muito, velho. Que caras bons, mano. Ih, fala dele, porra! Fala dele! Que isso? Caralho! Eu vou apientar isso aqui. Mano, capacete deus, porra! Tá maluco! Chute, chute no cu, né, velho? Caralho! Só biguda! De capacete fica fácil, né, velho? De capacete fica fácil, né, velho? De capacete fica fácil, né, velho? Mano, mano, mano! Mano! Quero todo mundo de capacete no gate 6 aí, cara! O cara tem vidura, mano! Eu tô com a música, mano! Oh, e ainda tem counter de tabela! Que isso! Pô, cê joga muito, velho! Que ideia, porra! Tá maluco? Nossa, que isso! Boa time! Boa, velho! Boa, gente!